Tudo bom, pessoal? Bom, estou aqui com o André. Tudo bem? Desculpa. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos gravar um vídeo para vocês aqui falando sobre incompatibilidade de vistos. Porque tem acontecido uma série de situações, né André, que as pessoas, infelizmente, não entenderam ainda o que a política Trump exige. E eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque muita gente chega para a gente e vem conversando, falando, olha, não, mas eu queria ir um pouco antes para os Estados Unidos, eu queria ir testando o negócio, eu queria abrir um negócio, depois eu queria ficar com visto de estudante, aí eu peço uma extensão, eu peço uma mudança de status. Quando o meu negócio estiver bem, estiver faturando, aí eu aplico um visto mais sólido. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião pessoal, gostaria de ouvir a opinião pessoal do André, a gente não combinou do que a gente ia falar sobre isso. A gente nunca combina nada, pessoal. Nunca, nunca. Na verdade, todos os vídeos que a gente faz, a gente senta e fala, vamos gravar, vamos. Vamos falar sobre isso, a gente senta e grava. Eu acho que acaba ficando muito espontâneo e muito mais sincero do que você ensaiar alguma coisa. Não tem roteiro, não tem papel, não tem nada em lugar nenhum, a gente fala realmente instintivamente. Então, o que eu acho? Eu acho que depois que o Trump entrou, primeiro o Trump começou a legislar, e aí a Suprema Corte muitas vezes vinha cortando as ordens presidenciais de 904 páginas. Enfim, e qual que foi a ideia do Trump? Ele queria passar a régua, ele queria fazer uma limpeza que precisava fazer. Existe gente muito boa que às vezes acabou sendo impactada por isso, mas acaba sendo. Quando você atinge uma massa, acaba acontecendo, infelizmente. Se é justo ou não, não cabe a gente julgar. Mas cabe a gente orientar as pessoas para que façam da maneira correta. Então, eu entendo que a ideia do Trump agora, ele está no país dele, e o Trump é extremamente patriota, extremamente patriota. Isso é muito claro. Ele está no país dele e ele quer nivelar por cima. Então, hoje, você fazer uma aplicação de um visto, de qualificação profissional, de habilidades profissionais, às vezes é muito melhor visto do que você fazer um visto de um investimento como um L1 ou um E2. Concordo? Verdade. Concordo. E realmente existe muito essa questão, acho que, falando, está fugindo um pouco da questão só do Trump, falando da questão dos vistos em si, existe realmente um cuidado muito especial para quem quer vir com o visto e vir rapidamente, né? O que a gente mais vê, pensando, gente, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero sair do Brasil, está muito ruim, eu quero... É completamente compreensível a ansiedade. 100% com o princípio, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Existem meios e meios de resolver o problema, né? Você protocolar, eu, na minha opinião, você entrar nos Estados Unidos, numa era como está acontecendo agora, tá? Dizer na imigração uma situação e, na sequência, você fazer outra. Imagina, você entra nos Estados Unidos, diz que vai ficar como turismo. Na verdade, você não fica 15 dias. Você fica cinco meses e protocola uma extensão de visto. Erro um. Aí, depois, quando está perto de vencer essa extensão, ele protocola uma mudança de status para estudante. Erro dois. Entrou dizendo turismo, pediu extensão e agora está querendo estudar. Certo? E aí, ele vai fazendo a empresa dele acontecer e, na hora que ele acha agora, está mais ou menos, agora eu vou aplicar o L1. Pergunto para você, vínculo com a empresa brasileira, 12 meses dos últimos 36. Você precisa demonstrar que você é a pessoa escolhida pela empresa para representar essa empresa no exterior e fazer a implantação de um novo negócio. Isso é tão importante que você ficou um ano a turismo, porque foi o que você disse, o que você está dizendo para a imigração. Você ficou um ano a turismo, depois você quis mudar para estudante, depois você foi aplicar um visto e o visto vai ser negado. É, exatamente. Isso é... A gente ouve bastante, né? Eu vou com o visto de estudante. Por insegurança, né? É insegurança. É, insegurança. Eu vou com o visto de estudante, por exemplo, inicialmente, eu com o visto de turismo, eu quero analisar, eu quero ver se... Eu quero sentir, eu quero ver se é isso mesmo, e eu vou fazer isso, e depois lá na frente eu vou aplicar... Eu abrigo para ele uma. Você está descaracterizando completamente a sua função. É, a sua função de executivo de gente nos Estados Unidos. Exatamente. Então, não é recomendável, é extremamente... Não recomendável fazer esse tipo de estratégia. Outra coisa que tem acontecido também, que as pessoas me perguntam muito, mas muito, assim, absurdamente. É... Ele... Ele vem para os Estados Unidos, chega aqui nos Estados Unidos, monta, pede, faz a mesma coisa, tá? Só que agora vamos falar de visto E2. Fica... Fala que vai entrar com o turismo. Ele vai falar do E2 também. Do E2. Fica seis meses, estende, pede estudante, e aí ele quer aplicar um E2. Só que ele já montou o business dele aqui, ó. E começou a fazer a coisa acontecer. Né? Na hora que ele aplica esse E2, eu particularmente enxergo, na sua opinião do André, posso estar errado, mas eu enxergo que descaracterizou o investimento de risco. Deixou de ser um investimento de risco, que você já está gerenciando o negócio, o negócio já está movimentando há um ano, você já demonstrou um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo, já acabou com algumas características primordiárias do E2. Primordiárias ou primordiais? Primordiais do E2. Desculpem. Que na hora que você vai aplicar lá no consulado, eles vão olhar para você e falar assim, não estou enxergando. E o visto E2 é um visto que eu enxergo sempre como uma forma muito subjetiva. Porque quando você vai lá no consulado, você chega lá em São Paulo, vai fazer um protocolo de um visto desse. o agente pode olhar para o visto e negar porque ele não foi com a sua cara. Ele vai falar, não estou enxergando. Qual é o capital substancial? A lei não fala qual é o substancial. Substancial, o que é substancial para o Donald Trump? O que é substancial para você? O que é substancial para mim? Se você falar, poxa, 100 mil dólares para mim é um valor substancial, lógico que é. E para o Donald Trump? É o dinheiro que ele gasta de papel higiênico na casa dele. Então não é substancial. É muito subjetivo isso. É, e puxando um gancho ali com relação ao visto de estudante e o visto E2, assim, na minha concepção, o que pega mais ainda para o visto E2 é a questão da intenção de, intenta de partner, de retornar ao país de origem do visto E2. Que é o que nós falamos no vídeo anterior lá, que nós conversamos juntos. É um visto temporário. É um visto temporário. E eles vão perguntar para você, na hora que acabar o prazo do seu visto, o que você vai fazer? Se você tiver que sair dos Estados Unidos, para onde você vai? Eles vão te perguntar isso, né? Na entrevista. É, você começa a demonstrar muito que você não havia... Até a questão, por exemplo, do imóvel, né? Eu sempre falo, Samir, ah, o pessoal quer vir e quer comprar um imóvel aqui, ah, eu vou comprar uma casa, depois eu vou fazer isso, depois eu vou aplicar para o visto. Eu falo, não, você está colocando a carroça na frente dos burros. Visto é consequência, não é causa. Visto é consequência do seu negócio. Sem negócio não tem visto. É, e por isso a questão também do imóvel. Você está comprando um imóvel aqui, ah, você está, de certa forma, dizendo para o consulado que você quer ter alguma relação com os Estados Unidos, você quer ter alguma residência, não domicílio, se de repente o domicílio é uma questão de interpretação, que eles vão entender ali se você quer ou não, mas de residência, sim. Se você tiver dez casos no mundo inteiro, você tem dez residências. O seu domicílio pode ser um. O seu domicílio hoje, de repente, é o Brasil. O nosso domicílio hoje é aqui. A gente tem imóveis no Brasil. Então, quer dizer, tem residência no Brasil. Então, mas você já está demonstrando para o consulado que você tem uma intenção de residência ali. Você tem uma residência lá. E aí, isso, logicamente, gera uma certa dúvida maior no quesito da residência e da intenção. Da temporariedade do visto. Temporariedade do visto. Que acaba conflitando. Então, tem uma série de detalhes que as pessoas não prestam atenção na hora de aplicar um determinado visto ou na hora de planejar uma determinada mudança ou de uma estruturação comercial que são essenciais na hora de uma entrevista. Já teve situações em que chegaram para a gente no consulado do Rio. Chegaram para um cliente meu no consulado do Rio e falaram, olha, quando acabar o tempo do seu visto se você precisar voltar para o Brasil o que você tem aqui? Não tenho nada. Vem de tudo. Ué, você vendeu tudo então para ir embora? É. Então, você está indo definitivo? Seu visto é temporário. É, isso é uma coisa que passou a ser... E foi uma saia justa ali para justificar não, calma, mas é que eu tenho outras coisas e tenho uma... E aí a coisa passa meio que no gargalo. Então, as pessoas precisam sempre estar muito bem orientadas do começo ao final do planejamento. Visto não é causa. Visto é consequência. Você precisa entender que para chegar no visto existe uma série de outras etapas que só um profissional que conhece aquilo vai poder orientar você. Eu tenho falado constantemente, insistentemente. muitos problemas têm acontecido por causa do amigo do amigo que falou para o outro amigo que disse não existe uma receita de bolo. Isso é a pior coisa que existe. Ah, eu vi ali, eu vi na internet. Grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp, conversei. Mas o caso do meu amigo deu certo. O caso do fulano que eu conversei deu certo. E ele fez... Cada caso é um caso. Ele pode ter te falado o caso dele, mas ele te falou de repente de uma forma condensada. Enfim. Cada caso é um caso. É. Exatamente. E o mais importante com relação a qualquer tipo é a experiência. Porque o que a gente faz diariamente é isso. É estar ali com a imigração e consulado ali. Então a gente... Se a gente não aprendesse seria realmente complicado. E eu falo para vocês que também vou falar por mim, não vou falar pelo André. Experiência é tudo. Porque você lida com situações muito individuais, muito únicas em cada uma das situações. Em cada um dos projetos, em cada um dos processos, em cada uma das estruturas. São situações extremamente peculiares. Se a pessoa não tem anos de experiência, ela não viveu cada uma delas. e ela não vai saber lidar com uma situação de impacto. Eu falo isso para você lá no começo da minha carreira. Eu vivi muitas situações dessas. Devo muito às pessoas que me ajudaram e tiveram comigo, aos meus sócios, que naquela época um deles não é mais, se aposentou já faz tempo. Gosto muito deles, que é o dele, que é o Albert. Já falei várias vezes dele para vocês aqui. É um japonês nota mil. Me ensinou muito, muito, muito. Mas se a gente não tem anos de experiência para ter a vivência, a pessoa não sabe como lidar com algumas situações. é verdade. E tome muito cuidado porque da mesma forma que acontecesse com você, acontecesse comigo também. Quando eu comecei, quando eu comecei a trabalhar aqui, a divulgar aqui, realmente, né, você acha que... A faculdade não te prepara para isso. Não, para nada. Para a situação de dia, não te prepara. Não te prepara absolutamente nada. Não te prepara para isso. Então a gente... Por mais que você estude, não te prepara para isso. Não, não, não. E principalmente no Estado, o modelo de direito aqui nos Estados Unidos é muito diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque aqui, a faculdade, a ideia da faculdade é só te colocar noção do universo jurídico na tua cabeça. O mundo, a realidade é completa. Totalmente. Advogar nos Estados Unidos é uma coisa. Fazer faculdade nos Estados Unidos é outro mundo. O que a faculdade fala, e eles falam, e geralmente eles esclarecem isso bem claro para a gente. O que a gente quer fazer é colocar um raciocínio jurídico dentro de você. Agora, preparar você para o mundo... Esquece. Esquece. Não vai ser isso. Então também, como eu comecei, eu apoiei bastante também. Não sabia. Tive muita ajuda também. O escritório fala, olha, mais ou menos segue esse tempo. Se eu não tivesse ajuda, eu ia fazer muita besteira na minha carreira. Enfim, é o começo. Então, cuidado. Cuidado com paralegal, paralegal, que te procura, eu falo, ah, eu já fiz visto, já fiz aquilo. É, eu tenho experiência de cuidar, gente, cuidar. Pode ter experiência até com outro visto, mas... Na verdade, assim, o que eu falo humildemente para vocês, que eu vivi muito isso. Se eu não tivesse tido a estrutura que eu tive, eu possivelmente não tinha adquirido a experiência que eu adquiri. o Robert tem 44 anos de advocacia em imigração. Meu caro, eu vi situações que realmente, assim, oito anos atrás, dez anos atrás, eu via coisas que eu nunca tinha visto. Quando que você teve aula de direito imigratório no Brasil? Direito internacional. Eu tive seis meses na faculdade de direito internacional. Seis meses, cinco anos, seis meses. saí da faculdade, fui fazer LLM, fiz mestrado, fiz doutorado, não tive uma aula de direito internacional neles. Nenhuma. Fui estudar isso depois, por mim, e ralando para poder aprender uma série de coisas. Então, assim, essa área é uma área muito peculiar, que exige realmente uma atualização constante, um cuidado com uma série de situações. A gente acaba sendo meio psicólogo. É. Com certeza. Porque a gente acaba se envolvendo com algumas situações pessoais dos clientes. E sente, né? A gente sente, né? Sente, lógico que sente. E quer resolver, quer ajudar, quer resolver, principalmente a questão da ansiedade. A gente entende, eu entendo. Todo cliente, ele é ansioso. Praticamente, assim, todo. Algumas falam, não, eu não estou com pressa agora, só quero começar o projeto agora, mas para o ano que vem, tá? São dez. mais tranquilo. Na maioria, quero ontem. Quero ontem. Eles sempre queram ontem, quero ontem, quero ontem. Isso é, a gente entende isso. Bom, enfim, gente, o que a gente queria terminar nesse vídeo falando? Cuidado com as incompatibilidades de visto. Às vezes, uma situação que pode ser agradável para você, é uma situação mal vista e desagradável para o país para o qual você está pedindo autorização para entrar. Ninguém convidou, eu falo isso de uma forma muito objetiva, muito fria, muito seca, para que as pessoas realmente entendam qual é a posição delas. Ninguém convidou o imigrante para ele emigrar. Então, na hora que você vai se apresentar, você precisa, primeiro de tudo, ser muito honesto com quais são as suas intenções. Segundo, deixar muito claro quais são as suas intenções. E terceiro, somar para o país. De uma forma muito clara, somar para que o país possa olhar para você e falar assim, bacana ter essa pessoa aqui. O que você vai fazer? Vou investir no país? Bacana, bem-vindo. Vou somar com o país? Bacana, bem-vindo. Vou trabalhar em subemprego ilegal, sem documento e eu quero que se dane. Vai ter problema. Isso aí? Não sei se você for lá para a Califórnia. A Califórnia está complicado, o governador lá resolveu bater em frente com todo mundo lá agora. Até estão brincando que o Trump não quer nem ouvir falar em Novo México, nem em México, vai mandar fazer um muro em volta do Novo México. Bacana, gente. Era isso. Eu queria deixar isso claro para vocês. Muita gente tem falado isso. Pode ser um grande tiro errado, uma besteira grande que vai complicar todo o processo lá na frente. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Música Legenda Adriana Zanotto